O que os alunos vieram fazer hoje aqui no cinema? Hoje eles vieram no cinema, pois eles estão passando pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é o PROERD, aqui de Novo Hamburgo, do 3º Batalhão. E esse programa está sendo desenvolvido na cidade e são nove encontros que eles participam, esses alunos. E como forma de premiação por esse trabalho que eles desenvolveram junto com a Brigada Militar, eles estão ganhando uma sessão de cinema.